Eu estava utilizando essa planta aqui para tratar a tia. Tem duas tias minhas que estavam com esteatose hepática, gordura no fígado. E minha sogra pediu para mim fazer uma tintura para tratar, resolver esse problema de saúde, né? Que é a gordura no fígado. E nós fizemos uma tintura utilizando erva botão, dente de leão e cardomariano. E usamos por três meses, mais ou menos, essa tintura para as duas tias. E foram feitos os exames novamente. Foi repetido os exames e foi levado na doutora. Só que nós saímos de lá com uma notícia muito boa. Não tinha mais o colesterol, estava regulado o colesterol, tudo nos conformes. Também a gordura no fígado já tinha desaparecido, né? Até o colesterol estava regulado. Mas o que nos chamou a atenção é que a diabetes delas também melhorou muito. As duas tomavam insulina. E a doutora tirou a insulina porque não há necessidade mais de insulina. E nós temos certeza que foi a tintura que nós fizemos utilizando erva botão, que é essa planta aqui, o cardomariano e o dente de leão. Foi fantástico o resultado. Agora nós vamos continuar, porque se melhorou a diabetes, vamos continuar mais um período para nós vermos como é que vai reagir a diabetes também. Que benção, né? Tratamos o colesterol, tratamos o fígado, a gordura no fígado e resolvemos também a diabetes. Ou pelo menos melhoramos a diabetes. Não precisa mais de insulina. Isso é maravilhoso. Se você tiver vontade de comprar plantas secas, erva botão, cardomariano, outras plantas medicinais, ou comprar sementes, estacas, mudas, converse com o Larissa no WhatsApp que aparece na tela do seu vídeo. E também olhe nos comentários. Nós vamos deixar um link para você aprender a fazer tintura e também para você conhecer um curso e se tornar um terapeuta em plantas medicinais. Menos de 300 reais. Olhe a Deus por nós. Nós vamos orar a Deus por vocês todos os dias. Use plantas medicinais. Elas irão te surpreender. Obrigado.